Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje do módulo de geometria espacial vamos falar sobre a primeira aula sobre volume de prismas. A primeira pergunta é o que são prismas? Prismas são sólidos de bases paralelas e os lados formados por retângulos. Então, nessas figuras aqui vamos identificar. Bases são essas partes paralelas. Então, nesse caso, as bases são pentágonos ou, no caso do cubo, as bases são quadrados ou, nesse paralelepípedo, as bases são quadrados. Sempre que eu tenho bases paralelas, ou seja, elas não se unem, eu tenho um prisma. E, mais importante, o prisma garante que as bases vão ser retângulos. Observe aqui, nesse caso, existem retângulos aqui, neste caso, existem retângulos aqui e, no quadrado, perdão, no cubo, as bases são quadrados e quadrados são um tipo de retângulo. Então, vamos fazer essa questão de 2014, da prova amarela, a questão 171. Ela pede. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação, denomina-se cilagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal. Ótimo, vamos lá. Um prisma, ou seja, ele tem bases paralelas. Ele é reto, reto porque ele não tem inclinação nenhuma, ele está exatamente na horizontal. E ele é trapezoidal. O que é trapezoidal? É que a base dele são trapézios. Então, esta é uma base e esta aqui atrás é outra. E as duas são trapézios. Então, ele diz, conforme mostrado na figura. Então, a figura mostra o prisma trapezoidal. Então, considere um silo de 2 metros de altura, 6 de largura de topo e 20 de comprimento. Então, a gente tem as medidas. 20 de comprimento, 2 metros de altura e 6 metros de largura. Cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Opa! Então, nós temos dois problemas. A gente tem a largura do fundo dele, que é essa, e a largura do topo dele. E ele diz que para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, sabendo essa bezinho pequena, eu sei que a cada metro que sobe, esse tamanho aumenta meio metro. Após a silagem, uma tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse silo. A pergunta é, após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em toneladas, é? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos lembrar a fórmula do volume do prisma. O volume do prisma é sempre base vezes altura. Neste caso, a base é um trapézio, certo? Se o prisma tem uma base que é um trapézio, a gente precisa saber a fórmula da área do trapézio. A área do trapézio é sempre a base maior mais a base menor divididos por 2. Esses bezinhos aqui é base maior mais base menor dividido por 2, vezes a altura do trapézio. Agora, eu sei que a base maior mede 6 e a base menor mede 5. Por que eu sei? Porque lá dizia que a altura era 2 e que a cada metro da altura diminuía meio metro da base. Então, eu sei que era, em 2 metros que eu tenho andado, vai diminuir 1 metro. Então, eu sei que a área do trapézio é 6 mais 5 dividido por 2, vezes 2, que é a altura. É essa aqui, pessoal. Então, eu sei que a área do trapézio é 11. Ótimo. Agora, vamos calcular o volume do prisma. O volume do prisma é a base vezes a altura. A base era 11, a altura do prisma agora, e não do trapézio, é 20. E o volume do prisma é 220. Pessoal, para quem confunde essa parte de altura, mesmo que o prisma esteja deitado, a altura é a distância entre duas bases. Isso é muito importante. A altura é independente da posição do sólido. A altura é a posição entre duas bases. E, na nossa figura, a distância entre duas bases era 20 metros. Então, o volume do prisma é 11 vezes 20, que é 220. Mas ele não quer saber o volume do prisma, ele quer saber quantas toneladas de silagem cabem lá. Então, eu sei que o volume é de 220 metros cúbicos. E eu sei também que a cada 2 metros cúbicos cabem 1 tonelada, certo? Então, eu sei que em 1, observem essa regra de 3. Para quem tem dificuldade, tem no módulo de grandezas proporcionais regra de 3, ou proporção ou razão. O que eu sei? Eu sei que 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Eu quero saber quantas toneladas vão ocupar 220 metros cúbicos. Regra de 3. Então, 1 tonelada, 2 metros cúbicos. Quantas toneladas para 220 metros cúbicos? Eu posso passar esse 220 multiplicando. Então, fica 220 vezes 1, que é 220, sobre 2, que é 110. 220 sobre 2 é 210. Agora, vamos ver essa questão 158, que é do Enem de 2012, prova azul. Ela diz, alguns tipos de objetos durante a fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para isso, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como mostrado na figura. Então, se tem um tanque, ele não está completo ou cheio de água, tem uma margenzinha. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Ou seja, a minha pergunta é, para onde ia passar o nível da água quando eu colocasse? Para isso, eu vou medir o volume da água atual, mais somar ele, o volume desse objeto e ver que altura é a altura final. Eu sei que o volume do paralelogramo é base vezes altura, do paralelepípedo. Então, vai ser base vezes altura, que é base, que é 30 vezes 40, vezes altura, que é 20. Então, eu sei que o paralelepípedo tem 24.000 centímetros cúbicos. Se eu adicionar a esse volume de água mais o volume do objeto, eu sei que são 24.000 centímetros cúbicos mais o 2.400. E o volume final da água, quando o objeto estiver dentro dela, vai ser de 26.400. Mas a minha pergunta é, o que vai acontecer com o nível da água? A gente já sabe que vai subir, que vai aumentar. Mas aumentar quanto? Então, eu sei que esse 26.400 vai ser a base vezes a largura vezes a altura, que eu ainda não sei. A base, eu sei que continua medindo os mesmos 1.200 centímetros quadrados, porque a base não mudou, só a altura. Então, basta que eu faça 1.200, perdão, 26.400 por 1.200, e eu tenho que a altura é 22. Eu sei que a altura nova é 22 centímetros, mas por que a resposta certa é a letra C? O nível da água subiria 2, fazendo a água ficar com 20. Por que é isso? Porque eu sei que o volume inicial da água, que está representado na figura, era de 20 centímetros, porque a altura total é 25, e eu estou deixando 5 de sobra, e ela passaria de 20 para 22. Então, o nível subiria 2 centímetros. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Assistam às próximas e muito obrigada!